Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires, a Jane Panaro Queiroz. Ela que é consultora do SEBRAE. Por que que a Jane está aqui? Eu sempre convido a Jane para vir ao programa quando nós temos assuntos importantes, né? Claro, relacionado a empresas, né? ME, o MEI e coisa parecida. Mas hoje ela está aqui para falarmos um pouquinho a respeito do MEI. Será que mudou alguma coisa no MEI agora, começo de ano? Porque é janeiro que geralmente é o mês das mudanças. E ela já está aqui e nós vamos conversar com ela. Tudo bem, Jane? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Ai, mas nós precisamos sempre de você. Vamos. Precisamos muito. O que que mudou no MEI? Ou não mudou nada? Então, agora em 2021, o salário mínimo, como todos os anos, é corrigido. Então nós passamos a 1.100 reais. Por consequência, o MEI, ele tem as suas contribuições que já são formatadas. Que são 5% do salário mínimo referente ao INSS. Então, se eu pagava 52,20 com o salário anterior, 5% agora de 1.100 é 55 reais. Se eu sou prestadora de serviço, eu pago 5 reais de ISS, imposto sobre a prestação de serviço. Então, eu pago 60 reais. Se eu sou comerciante de produtos, eu pago 1 real de ICMS, que é o imposto sobre a circulação de produtos. Então, o imposto sobre o serviço e sobre a comercialização de produtos permanece o mesmo. O que vai alterando é proporcional devido ao aumento do salário mínimo para a previdência, para todos os direitos que o MEI tem como empreendedor. Porque esse aumento é por motivo da aposentadoria, né? Porque tem um tanto que a gente paga lá no Simples, que é a nossa aposentadoria, né? Você paga, mas agora, a respeito do MEI, o MEI em si, não alterou nada. Isso, não. O MEI não alterou. Continua o limite de 81 mil anual, os 6 reais de ISS e 1 real de ICMS. E os 5%, só relembrando que ele dá direito do INSS a salário maternidade, auxílio doença, a aposentadoria, conforme as leis aí da previdência. Então, são vários direitos que o empreendedor fica segurado. Tanto que, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que quer pagar por conta, eu vou pagar lá 11% do salário mínimo, né? E se eu tenho uma atividade como MEI, formalizado, eu pago 5%. Então, eu pago mais barato por estar legalizada. Agora, há uma diferença, por exemplo, vamos imaginar assim, que eu pago o MEI e o meu trabalho é uma situação. Mas tem o agricultor, por exemplo. Muda alguma coisa? Eu, vamos imaginar, aqui da cidade, com a pessoa que mora lá no interior, que tem o MEI também. Muda alguma coisa ou não? Dentro das normas da previdência, sim. Existe uma regulamentação para negócios rurais, empreendedores rurais. E existe um processo para o comércio e prestação de serviço. No MEI, no caso, só tem atividades de comércio e prestação de serviço. As atividades rurais não estão dentro do microempreendedor individual. Bastante informações que ainda não deu tempo, assim, de pegar todas, né? Porque são, eu acho que devem ser, assim, quase que centenas, né? De atividades dentro do MEI. É muito, né? São, são várias. Quer dizer que umas entraram e outras saíram? Isso. Periodicamente, são revisadas as atividades. E, neste ano, foram excluídas algumas e entraram outras. Então, para os empreendedores que estão em casa, na dúvida, ah, será que a minha enquadra ou não? Entra no gov.br, que é portaldoempreendedor.gov.br, ou pode ir direto gov.br, que você consegue baixar todas as atividades que são permitidas pelo MEI. Ou pode consultar um escritório de SEBRAE, ou também a Casa do Empreendedor, que aqui em Moerama nós temos um espaço exclusivo para atendimento ao MEI. E é verdade, o atendimento é excelente. Porque, às vezes, as pessoas, vamos imaginar, houve esta mudança agora em janeiro. Mas as pessoas que já têm o simples para pagar do mês de janeiro, acho que é dia 22, 21 de janeiro, coisa parecida, se ela pagar agora mês de janeiro, esse simples, mas esse simples não tem alteração já? Ou a gente paga mês de dezembro? Isso, isso mesmo. Mês anterior. Nós sempre pagamos as contribuições por competência. Então, no mês de janeiro eu pago a competência dezembro, no mês de fevereiro eu pago a competência de janeiro. Então, por isso, a contribuição desse mês ainda permanece a mesma. E aí, é importante ressaltar que já está liberado, e até 31 de maio, todos os empreendedores precisam fazer a declaração anual do simples nacional. Então, nós, e isso, temos dois documentos. O DAS, que é o documento de arrecadação do simples, que vem-se por volta do dia 20, que todos os meses precisam ser honrados, inclusive pagos com qualidade. O que quer dizer isso? Todo mês eu pago um. Se eu falo assim, eu quero pagar cinco adiantado, mas para o cálculo de aposentadoria, de contribuição, tem um delay ali que não é recomendado. Aí eu deixei atrasar, agora eu vou pagar tudo. Também existe um cálculo que não é recomendado. Então, a orientação é, pague um por mês. O DAS, que é o documento de arrecadação do simples. Para você usufruir de todos os direitos da Previdência, e como o MEI também. Depois, nós temos a DAS-N, que é a Declaração Anual do Simples Nacional. Que é uma declaração que o MEI faz do faturamento, de quanto ele faturou com nota fiscal e sem nota fiscal. Já que o MEI não é obrigatório emitir nota fiscal. Então, ele faz um relatório, que isso tem disponibilizado também lá no portal do MEI, junto ao escritório do SEBRAE, a Casa do Empreendedor, alguns escritórios de contabilidade também, dão essa orientação, mas nós fazemos de uma forma gratuita. Pode pegar esse relatório, você preenche e faz a declaração. É importantíssimo. Se não faz no prazo, gera uma multa, aí fica, de repente, precisa participar de uma licitação, de algum processo, e você vai estar ali com aquele probleminha. Então, importantíssimo e obrigatório fazer a declaração do MEI. E quem extrapolar o 81 mil? O que acontece? Isso. Se você extrapola até 20%, você paga um valor lá, como se fosse de uma multa, você arrecada os impostos em cima dos 20% que foi ultrapassado. Se você ultrapassar mais de 20%, você é desenquadrado do MEI. Então, a orientação é, olha, eu olhei para o meu ano anterior, e olha que ótimo, eu faturei mais que 20% de 81 mil. Dá para ser um microempresário? Isso é sensacional. O nosso objetivo é que o empreendedor desenquadre mesmo. Então, nesse mês de janeiro, é o mês de fazer a transição. Se eu sou um MEI, microempreendedor individual, eu vou para uma microempresa. Se eu sou uma microempresa, eu também posso voltar para o MEI. Existe essa transição de ida e de volta. Então, quer dizer que é janeiro, gente. Não é fevereiro, março, qualquer mês do ano. É o mês de janeiro que é o mês das mudanças. Isso mesmo. É isso, Jane. Isso mesmo. Se quiser fazer, por exemplo, ah, eu estou em junho, e faturei bastante, e está estourando. Procura um contador, ou uma orientação do SEBRAE, da Casa do Empreendedor, que aí existe uma forma de você ir arrecadando as contribuições, em cima do que você está faturando, para não acontecer de chegar no próximo ano, e ter aquele monte de impostos para pagar. Nossa, vira uma bola de neve. Eu sempre falo, né? Isso, a orientação. Eu me lembro, em alguns atendimentos lá atrás, que o MEI veio nos procurar, porque ela, na época, era cinco mil reais o limite mês, por exemplo, e sessenta mil no ano. E só na maquininha de cartão de crédito, ela passava muito mais que isso. Então, obviamente, chegou uma hora, ela recebeu uma cartinha lá, ó, vem aqui, vamos conversar. Quando chega a cartinha, é problema. Uma outra situação foi um prestador de serviço, ele trabalhava com frete, e ele faturou em nota fiscal, né? Mais que o limite do ano. E aí, quando ele foi fazer a declaração, obviamente, gerou os impostos, gerou uma multa, né? Se ele tivesse arrecadado antes, talvez o impacto seria menor. Então, a nossa orientação é, fique feliz, porque você está desenquadrando. Ao mês disso mesmo, crescimento, só que faça isso de uma forma orientada, assim, não tenta dar jeitinho, que às vezes pode dar um pouco de problemas depois. Ótimo. Então, mudanças, mês de janeiro. Agora, quem não tem nem MEI e nem ME, ele pode, a qualquer mês, então, abrir a sua maravilhosa e abençoada empresa. Isto mesmo. Aqui em Humoarama, nós temos a Casa do Empreendedor, que fica ali na Praça Enio Romagnoli. O MEI, ele pode receber toda a orientação ali, agendar a formalização, fazer declaração, todos os atendimentos. Será que eu me enquadro? Será que não? A Casa do Empreendedor, ele tem uma equipe preparada para fazer toda essa orientação. Além de todo o encaminhamento de Alvaraz, Bombeiro, Prefeitura, orientação sobre nota fiscal, tudo é processado ali mesmo. Então, se eu sou empresário, quero iniciar, o empreendedor, quero iniciar uma atividade, ou se eu sou autônoma e quero legalizar, pode procurar a Casa do Empreendedor. Agora também, voltando um pouquinho, lá no janeiro, você tem o MEI e você quer migrar para o ME, que é o microempresário. Só que você não pode ter dívida nenhuma com o MEI para migrar para o outro. Isso. Isso. Ou vice-versa. Existe aí um tratamento que o contador vai avaliar o caso se ele consegue fazer essa migração. Então... Depende, ele pode. Depende, ele não pode. Isso. E aí não vai ser na Casa do Empreendedor. Essa transição de MEI para ME ou de ME para MEI é feito com escritórios de contabilidade, que são os contadores especialistas, né, neste assunto, preparado para isso. Então, não é nem a Casa do Empreendedor e nem o SEBRAE. Isso, porque quem... Então, é o seu contador. Isso. Quem é regulamentado para fazer essa transição somente o contador. Ah, tem como fazer pela internet, assim, se eu não for contador eu não consigo fazer isso. Agora, a pergunta que eu te faço e que talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, quem tem o MEI, quem tem o MEI, ele tem que ter um contador também? Não precisa. Ou não é necessário? Não. O MEI, ele faz a abertura pelo portal do empreendedor, né, do gov.br, ele faz o fechamento ali, ele imprime boleto, ele faz a declaração, todo esse processo, tá? Então, o contador, ele pode ter um contador, de repente, honrar com os honorários por opção, porque às vezes ele prefere que a pessoa cuide e administre para ele. Então, ele vai honrar para que o contador cuide, mas não é obrigado, tá? O MEI, ele mesmo pode fazer a sua gestão. Que na verdade, que na verdade, às vezes, por ser MEI, o ME, o ME tem que ter o seu contador, né? Porque o fluxo é maior. Agora, o MEI é para ser mais confortável, às vezes, para a pessoa, né? E ter o seu contador, mas não é necessário. Isso, não, não é necessário. Jane, se eu não te perguntei algo que seria tão importante a respeito do assunto, por favor, fique à vontade, dá seu recado e fale tudo que é necessário para os nossos MEIs. E ME também. Então, nós estamos num cenário de transição, né? De altos e baixos com a economia, enfim, diante do que nós estamos passando. Porém, no ano anterior, ainda nós tivemos mais MEIs que abriram do que fecharam. Nossa, que ótimo. Então, esse é um indicador bom. Em Humarama, nós temos mais de 6.180, praticamente 6.200 MEI abertos, né? Então, todos eles podem ser atendidos pelos canais aí da Sala do Empreendedor, que é a Casa do Empreendedor, pelo Sebrae, né? Então, todos nós estamos à disposição para tirar as dúvidas e facilitar a vida do empreendedor. É esse o nosso objetivo. Que Jesus abençoe grandemente. Muito bom te ver. Que este ano seja, assim, simplesmente maravilhoso para você, como para todos vocês aí, as pessoas que estão aí com o MEI, que estão entrando no MEI, que são microempresários, seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente. Sucesso para vocês, porque é isso que nós queremos. É sucesso para todos, que dê certo para todos. Assim, nós ficamos felizes e, claro, é mais empresas chegando na nossa cidade. Por menor que seja, mas ela é muito importante. Muito obrigada a você por ceder esse espaço, dar essa atenção para o empresário, que ele precisa, sim, de informação, então levar a informação lá dentro da casinha dele. Verdade. Então, né? Muito próximo, muito importante, porque nós temos dúvidas e, às vezes, nós nem temos conhecimento de todas as nossas responsabilidades. Muitos falam assim, nossa, eu desisti do MEI e parei de pagar. Então, assim, se desistiu, fecha a empresa. Fecha a empresa, rapidinho, parou, fecha rápido. Senão vai gerando dispensas. Isso mesmo. E que esse ano seja maravilhoso e que nós estejamos muito mais vezes juntos aí. Obrigada, viu? E assim será. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque eu tenho a Silvia Ribeiro da Casa da Paz com um recadinho super importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho